O Homem Vem Aí O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Tem O Filho Salgado O Brasil Encheidado O Homem Vem Aí Tá Na Hora De Mudar Tem O Filho Salgado O Brasil Encheidado Vai ser uma barbada Na Hora Do Vai Não Vai O Homem Da Garoa Balança Mas Não Cai Avante Avante Pelo Brasil Tocar na chá Avante Avante Nosso Brasil Vai despertar Avante, avante, em que estou no carregol Mas na que a primavera, que a palha te espera, é o novo sol E a de arroz de brasileiro, uma cidade para o rio E a de arroz de brasileiro, viverá até o Brasil Avante, avante, pelo Brasil só vai lançar Avante, avante, na altura de um vai despertar Avante, avante, em que estou no carregol Mas na que a primavera, que a palha te espera, é o novo sol Glória, a palha te espera, a cidade para o rio Baixa, a mancha e traz alerta, em que é lá no Brasil Avante, avante, em que estou no carregol Acha que é a primavera, que a palha te espera, é o novo sol Avante, avante, pelo Brasil só vai lançar Avante, avante, nosso Brasil vai despertar Avante, avante, em que estou no carregol Mas na que a primavera, que a palha te espera, é o novo sol E a de arroz de brasileiro, uma cidade para o rio Em que estou no carregol E a de arroz de brasileiro, que a palha te espera, é o novo sol Avante, avante, pelo Brasil só vai lançar Avante, avante, na altura de um vai despertar Avante, avante, em que estou no carregol Acha que é a primavera, que a palha te espera, é o novo sol O boto do brisola Olá, 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 la, olá, Brasil O boto do Brisola só pode nos trazer Um tempo bem melhor pra se viver Olá, 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 precisão Brisola, lalalala a brisola O voto do brisola só pode nos trazer O tempo é melhor que eu se vim ver Lalalalala a brisola, lalalala a brisola O voto do brisola só pode nos trazer O tempo é melhor que eu se vim ver Lá, 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 brisola Lá, 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 brisola O boto do brisola só pode nos trazer O tempo bem melhor que eu te viver Clarei agora aqui na minha mão Peiro de estrela guiando meu coração Clarei agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando meu coração Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nascer Vem provar A vida tem que ter gosto de mel Balançou de rede em bala do destino Sonho de menino, estrela no céu Clarei agora aqui na minha mão Beiro de estrela guiando meu coração Parei agora aqui na minha mão Vem me estrelar guiar do meu coração Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nasceu Vem provar Nenhuma vida tem que ter gosto de mel Sua rede embala do destino Sonho de menino, estrela no céu Parei agora aqui na minha mão Vem me estrelar guiando o meu coração Nenhuma vida tem que ter gosto de mel Comprisola, comprisola vamos lá 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 Chegou a hora, chegou a hora de acabar com o Esparanjá Vamos botar tudo de novo no lugar Vamos botar tudo de novo no lugar Aqui, aqui, lá, lá e aqui No dia 15 o Brasil vai comer Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de acabar com o Esparanjá Vamos botar tudo de novo no lugar Vamos botar tudo de novo no lugar Vamos botar tudo de novo no lugar Aqui, aqui, lá, lá e aqui No dia 15 o Brasil vai comer Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora de acabar com o Esparanjá Vamos botar tudo de novo no lugar Olha o Brasil Mas com um novo jeito de olhar E veja o Brasil Quanta gente a trabalhar Descubra o Brasil Existe um caminho a percorrer E mude o Brasil E vai mudar São boas novas E pra mudar É só votar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos O menino tão risonho O menino tão risonho E vai mudar São boas novas E pra mudar é só votar em Mário Covas E nós vamos ter o direito de viver O país dos nossos sonhos O menino tão risonho A inflação era 50 A de julho já foi 6 Em agosto lá foi 5 O estado achando de vez Isso é real O resto é conversa Isso é real E são que interessas Isso é real Em Brasil mamonete Isso é real É o tempo mudando Isso é real É o Brasil levantando Isso é real O resto é conversa E são que interessas Isso é real Em Brasil mamonete Isso é real Isso é real, é o tempo mudando Isso é real, é alegria montando Isso é real, é o Brasil levantando Isso é real, isso é real O resto é conversa, isso é real Missão que interessa, isso é real Vem Brasil, vamos nessa, isso é real Isso é real, é o tempo mudando Isso é real, é alegria montando Isso é real, é o Brasil levantando Isso é real, isso é real O resto é conversa, isso é real Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Luta pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povão FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Luta pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povão FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você pra avançar, pra fazer acontecer Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Luta pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele porque ele tá com o povão FH, eu tô com você Pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você Pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você Pra avançar, pra fazer acontecer FH, eu tô com você Pra avançar, pra fazer acontecer Ele tem experiência, tem um rumo claro Ele tem preparo pra enfrentar esse rojão Luta pela gente, é um cara competente Nosso povo tá com ele porque lida com o povão FH, eu tô com você Brasil chamando, pode vir, pode chegar Por esse país inteiro a mudança tá no ar Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar Quem tá querendo crescer, quem tá querendo mudar Quem quer um país melhor, funcionando, vem também, vem cá Fazer com o gigante levantar Que a mudança começou e o futuro já mandou chamar Avisou, 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 avisou Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Agora é Aécio, vamo lá É o Brasil inteiro querendo mudar Aé, Aé, Aécio, a gente quer você Aé, Aé, Aécio, a gente quer você Eu sou esse Brasil que quer vencer Aé, Aé, Aécio, a gente quer você Que a gente quer você, a gente quer você, a gente quer você É a hora de acertar a nossa direção Decepção agora vou deixar pra trás É hora de escutar o grito da nação Eu quero mandar crescer, eu quero mais Eu sou esse Brasil que quer vencer Aé, Aé, Aécio, a gente quer você Aé, melhor pra gente 45 parece o nosso presidente Eu quero de verdade, chega de ilusão Eu quero confiar de novo em meu país Eu quero diferente, eu quero em boas mãos Porque a gente tem direito a ser feliz Eu sou esse Brasil que quer vencer Aé, Aé, Aécio, a gente quer você Aé, 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 Aé E a gente quer 45 parece o nosso presidente Gente, 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 Marina, presidente Gente, 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 Marina, presidente Ela é da Silva, ela é da selva, ela é Marina E a gente é ela Do que o mundo precisa, o Brasil tem pra dar Marina, ela é da Silva, ela é da selva, ela é da selva, ela é Marina Gente, 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 Marina, presidente Gente, 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 gente Aé, 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 Aé